Sra. Presidente, senhoras e senhores, eu acompanho o Fisco Federal, o Estadual, há mais de 30 anos. O grande problema é que ninguém pode ganhar mais que o teto, o teto do ministro do Supremo. A média salarial, hoje, dos auditores, em torno de 23 mil. Eles, com bônus, não poderão passar do teto do ministro do Supremo. Essa é a lei. É o que nós temos no Brasil. A AGU já tem esse dispositivo. É uma luta de muitos anos deles. Nós não estamos... Eu tenho um embate. Ninguém aqui na casa tem um embate maior com o Rashid do que eu. Eu fiz um embate na microempresa, no Simples, no Supersimples, no MEI. Estou debatendo com ele agora na reforma tributária. Mas o Rashid tem razão e está aqui todos os diretores da Receita Federal. Eles têm uma luta de muitos anos. O que eles querem é produtividade. Não há maldade. Não encare como inimigo. E o governo precisa de tranquilidade para que não haja nenhuma greve na Receita. Quando a Receita entra... Não, 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 não. É isso mesmo. Não, não, não. É isso mesmo. Para o país, para a exportação, que você não quer que pare. Eu estou falando com sinceridade, Colato. Não tem adversidade. Aversão a eles, não. Eu, se eu fosse, se eu puder, eu coloco eles vinculados ao Supremo e a juízes. Se eu pudesse mudar, nunca mais vai ter greve. Nunca mais teríamos problema. Que cada um cumpra o que está na lei. É importante aprovar isso, gente. Estou falando, colocando toda a minha credibilidade nesse processo com eles, assim como eu refiz que nós... Eu vou falar, 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 eu Obrigado.